Bom dia pessoal, aqui é o Poison, prontinho mais uma vez pra vocês aí. Gente, hoje nós vamos estar fazendo aqui um vídeo vlog, um tuô pela mata, é isso mesmo. Vou estar apresentando aqui a mata perto aqui de onde eu moro a vocês. E ao mesmo tempo nós vamos conhecer ela e vamos identificar várias espécies de plantas. E as plantas que nós podemos estar colhendo aí estaquia, pra nós estarmos desenvolvendo novas propagações de mudas, nós vamos estar colhendo ao mesmo tempo. Então como vocês estão vendo, eu já estou aqui, se você rodar aqui assim, ó, você vê que é uma mata. Tá vendo? Então vamos dar continuidade ao nosso vlog, que eu tenho certeza que vai ser bastante legal. Antes de começar a assistir o vídeo, gente, clica aqui embaixo aqui, ó, nesse botão vermelho, se inscreve, pra estar recebendo novas publicações de vídeo aí. Curte se você gostar e compartilha com as tuas amizades. Então, gente, chega de enrolação e vem comigo. Então como vocês estão vendo, gente, eu estou aqui, aqui tem esse portão, gente. É um portão que tem, mas é público, todo mundo pode estar passando aí sem nenhum problema. Então vamos abrir aqui. Lá pra dentro, gente, tem um rio que nós vamos estar conhecendo junto. Eu já fui uma vez já com os amigos e nada de estresse. Então como vocês estão vendo, nós vamos estar andando. Como vocês estão vendo aqui, ó, uma área pouco queimada. que o pessoal queima, não tem o que fazer, né, eu acho. Como vocês estão vendo lá no canto, tem uma residência. Não posso afirmar se mora gente. Como vocês estão vendo aqui por lá, gente, tem bastante cajueiro. Então, cajueiro aqui é bastante fácil, se você precisar de uma estaquia. Eu não vou sair colhendo uma estaquia de tudo, porque eu não sei a qualidade do cajume. Como vocês estão vendo aqui, ó, gente, tem bastante desse fruto aqui, que é dessa planta aqui. Eu esqueci o nome dessa planta. Não está pegando uma folha aqui pra vocês estarem vendo, ó. Como vocês estão vendo, tem bastante fruto dela aqui. Como vocês estão vendo. Vamos dar continuidade ao vídeo. Como vocês estão vendo, gente, aqui tem uma plantaçãozinha aqui de batata. Como vocês estão vendo aqui, ó. Então, porque alguém aqui vem aqui tomar conta aqui, nessa residência aqui, está abandonada pelo jeito. Pede capim elefante do roxo. Como vocês estão vendo aí. Tem uma caixeirinha também. Uma remaniva muito fina. Falta de água, irrigação, com certeza. Estão vendo. Ali atrás, ali, tem um pé de pitomba. E o outro é um pé de genipapo. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Bastante rama de batata doce. E é isso aí, gente. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Então, gente, como vocês estão vendo aqui, eu cheguei aqui numa parte que é um riacho. A gente está prestando a vocês aqui. Cheio de pedras, bonita. Dá para a gente tomar um banho. A água me abarrenta. Mas, porém, é uma imagem muito bacana. Vou estar virando a câmera agora para estar mostrando a vocês o resultado. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto